A CCJ aprovou a admissibilidade da PEC que cria gatilhos para conter as despesas públicas e preservar a chamada regra de ouro. A proposta autoriza o Executivo a tomar medidas para conter despesas e gerar receitas que devem ser racionadas quando houver um nível crítico de desequilíbrio entre gastos públicos e arrecadação tributária. Criada pela Constituição de 88, a regra de ouro impede que o governo se endivide para pagar despesas correntes, como folha salarial, despesas administrativas e programas sociais. A regra pode ser descumprida com a autorização do Congresso Nacional por meio de créditos especiais ou suplementares. Os gatilhos são acionados em três momentos. Quando o endividamento ultrapassar em 95% o volume de investimentos, quando essa relação atingir 100% e quando esse déficit se repetir por dois anos consecutivos. Em cada situação, o governo terá um menu de medidas que poderá adotar. Entre outras medidas, a proposta prevê que o governo reduza incentivos fiscais, suspenda repasses ao BNDES, corte gastos com publicidade oficial, venda ativos e bens públicos, reduza a jornada de trabalho e o salário de servidores públicos e a demissão de concursados que ainda não têm estabilidade e de funcionários que ocupam cargos em comissão. É uma medida importante para o Estado brasileiro, para que o Estado não entre em colapso e que cada vez mais ele possa cumprir suas obrigações perante aquela população que mais precisa. Apenas destaquei no meu voto a exclusão do Sistema S, que era inapropriado, ao meu ver, uma vez que o Sistema S é parafiscal, não faz parte do orçamento público. Essa é mais uma medida do governo que é perversa, os trabalhadores, os servidores públicos. Então, em nome de manter a austeridade fiscal, ele penaliza os de baixo. Por exemplo, o relator retirou o Sistema S, que é quem comanda a Fiesp, Avenida Paulista. Agora, a proposta segue para uma comissão especial que analisará o mérito da matéria e poderá propor alterações. Os embates aqui na CCJ foram apenas o início dessa disputa. Você não mexe nesta PEC em nenhum processo que faça com que o governo apresente realmente o projeto de desenvolvimento nacional, que apresente, por exemplo, as condições objetivas de você eliminar a sonegação, tirar esta isenção fiscal que atinge poucas empresas e que não tem gerado emprego e que representa um montante maior do que o governo gasta com o servidor. Esse ano nós quebramos a regra de ouro em 248 bilhões de reais. Ano que vem serão outros 360 bilhões de reais, sem tomar qualquer medida de ajuste das contas públicas. Daqui a pouco nós vamos entrar numa espiral de endividamento que ninguém mais vai acreditar no Brasil, dado que a dívida pública já chega a 80% do PIB.